Primeiro-ministro, Toru Matangruak, ratumuna despacho para o membro-governo, rodeo-orienta funcionário-estado, nebe-ralo-serviço-la-essencial, bele-ralo-serviço-provisório, e a uma. Despacho na implementa da dança-gabinete, Secretaria-Estado de Comunicação Social, e a nebe-ra-ru-lemite funcionário-sira, rode-ralo-serviço, e a escritório. Secretário-Estado de Comunicação Social, Mereício Zuvinala Karateten, diretor-ra-ru-identifica funcionário, nebe-idade-lima-nulo-baletem, no dia nebe-macente-moras-la-precisa-ta-ma-serviço. Mereício Karamons, for a orientação da Equipe Comunicação Social-se-coms, coordenou-me-de-as-ira, atuatou a informação nebe-credível, para o público, atu-belo-combate-le-a-falso, nebe-ralo-povo-pânico, liga-o-covid-dezanove. Amei criou na meios, parecia-beli-relu-nos, continuar o serviço quando precisa. Amei criou o WhatsApp-grup, nível-diretor, serviço-departamento, ligamos para funcionário, funcionário-cabinete, assessor-se, para o serviço, ele usa o WhatsApp-grup, ou meus online-sercelos, e também a tua vida, para, até lá, mais concentrado e difícil. Então, que mudou-se todo 60% ou 70%, para 30%, 渡are o serviço, via o office, para minimizar quantidade de maio de ofiss, e também a uma barata livre, distância, e também a um dia, serem aplicado, ou, e de serviço-te online, O WhatsApp é um grupo de comunicação online, o WhatsApp é um grupo de comunicação online, o WhatsApp é um grupo de comunicação online. Enquanto a Gabinete Primeiro-Ministro Tourma Tangruac, funcionário-circonte, continua ao serviço normal.